Música Para cima liga, para cima vai ligar e depois você passa. É, não, não vai debater. Isso. Agora entendo que quando pega, quando não quer pegar, você está encruidando, aí você vai para baixo. Ele é colher, ela tá com a bruxa, come ele aí, não quer pegar, come, tapogar, pra trampar, se ele pegar você joga pra baixo, é, foca da vinheta. Tem um pouquinho, tá passando aqui, entra o retorno, sobe, tem uma bombinha pra ajudar.